Programa é show com Cuiabano Lima. Oferecimento Sabenhago, a rede forte do interior. Combitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Transcrição e Legendas Pedro Negri Oh, banda capial, sejam bem-vindos, bom dia a você, ao senhor, a senhora, você que está em casa, aos jovens, a todo mundo que realmente curte música sertaneja. A partir de agora, na pegada da adrenalina, aqui é Cuiabano Lima, com o peito aberto e o coração pulsando forte e cheio de amor, para levar e transmitir a você as grandes emoções através da nossa música e dos nossos convidados dessa manhã de domingo. Lembrando que sempre é uma honra poder estar entrando aí na sua casa, já peço licença a cada um de vocês, para a gente fazer um show de programa. Afinal de contas, aqui é show com Cuiabano Lima, e na verdade o show é desses grandes talentos que a gente tem a honra de receber. Recebendo hoje, com muito carinho pela primeira vez aqui, essas duas irmãs que são maravilhosas, dispensa comentários, talento musical, beleza, muita arte, elegância e muito amor no que faz. Suelen. Depois disso a gente vai até embora, de tanta felicidade. A gente já estava querendo uma brecha aqui para agradecer tantos elogios. Obrigada, Cuiabano. Suelen e Franciele. Suelen e Franciele. A gente está muito feliz aqui no seu programa, era um sonho para a gente. A gente é super fã do seu trabalho, te acompanha muito. E é uma honra estar dividindo aqui hoje com os meninos, Augusto e Otílio, Nilson, top de linha. Obrigada. Trazer moda boa para esse domingo de manhã, a galera está em casa. Já levantou no estilo do modão aí, gente. Coisa boa. E acordar de manhã e ver uma cena linda dessa aqui, já muda tudo. Obrigada. Já melhora o dia, já colora. Eu pus até uma camisa hoje, meio, aquele azul gaúcho. E está bonita. Ela estava comentando aqui no Cuiabano. Uma camisinha rosa que homenagem às meninas. Estava comentando isso aqui. Eu estava comentando que a camisa está bonita. Muito bom gosto. A camisa dele é bonita. Obrigado, obrigado. Muito bonito. Para mim é uma honra receber vocês. Sejam bem-vindas. Sinta-se em casa. O programa é de vocês. Obrigada. Para nós que é uma grande alegria poder recebê-las, ok? Obrigada. Vamos fazer muita música boa hoje. Olha, rapaz. É verdade? Bora lá. Duas morena, pensa bem, hein? E agradecer esses parceiros aqui. Esses dois já são sócios aqui do programa. Alô, Guilherme. Meus parceiros, Augusto e Atílio. Prazer para a gente estar no seu programa. Mais uma vez, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo, Cuiabana. Obrigado, obrigado. Estamos juntos demais. Obrigado, Explosion Music. A toda a galera lá. Marcelo Camargo. A todo o grupo nosso lá no Instagram. Do Explosion Music. Esses meninos fazem parte também. A todo mundo. Doutor Léo. Turma toda aí. Miranda, Johnny. Sejam bem-vindos, Augusto e Atílio. E tanta alegria de receber aqui o Nilson. Nilson, seja muito bem-vindo. Opa, é um prazer pra mim estar aqui com você, com a Sueli. Sfera Sueli Franciele, o Augusto e o Atílio. E você também, agradecendo a você pela oportunidade de estar aqui com vocês. A oportunidade a gente faz e traz, porque vocês que são a essência desse programa, trazendo muita qualidade musical. E a gente vai, como bons cavaleiros, nós vamos começar pelas mulheres. Porque, como eu digo, sem mulher nesse mundo não existe a forma de amar. As mulheres é que deveriam e sempre vão o nosso coração governar. As mulheres levam a felicidade na cidade e no sertão. Onde está a mulher está o bom senso, o carinho, o elegância, o charme, o perfume e a compreensão. Por isso eu digo, acredito e tenho fé. Enquanto Deus salvar, um homem vai salvar mais de mil mulher. E a Sueli e Franciele, tocando moda e seja o que Deus quiser. Bora sim, filho pródigo pra vocês. Que delícia, gente. Vou cantar até mais animada aí. Que que é isso? Bora então. Eu tinha um bom gado de corte. Eu tinha um bom gado leiteiro. Eu tinha um cavalo baio. E um abundante celeiro. Eu era muito respeitado. Eu fui campeão de rodeio. E por todas as redondezas. Queriam ouvir meus conselhos. Por causa de um par de olhos. Por causa de um par de olhos. Azuis claros como o luar. Eu disse, meu pai, vou embora. Andei lado a lado com a morte. Por esse mundo avagar. Eu quero amigo da sorte. Fui companheiro do azar. Então me tornei vagabundo. A dor e a fome chegou. Comi mal, trapilho e imundo. O pão que o diabo amassou. Depois de muitas andanças. Encontrei-me com ela num bar. Sorrindo e bebendo com o outro. Daquele lugar. Decidi que eu ia voltar. Agora que ela volta. Vamos guardar pra casa. Vamos guardar. Ao longo caminho da volta. A vergonha e a solidão. Sem saber se seria bem-vindo. Por meus pais e também meus irmãos. Ao longe avistei minha casa. Bateu forte o meu coração. O branco escorreu em meu rosto. Molhando a poeira do chão. Meu pai com seus braços abertos. Disse meu filho voltou. Ai, ai, ai. Três dias, três noites de festa. O sino tocou. Anunciando que a paz retornou. É, paixão. Que trem bom, hein? Que mata, trem. Que coisa linda, hein? A gente ama essa música. Que interpretação. Mas que garra pra cantar. Que carisma que vocês têm. É entrega. Tem garra mesmo, viu? Que alegria que vocês têm no que faz. Graças a Deus a gente é minha amiga. Muito bacana. Vocês estão começando o programa lá em cima. Um astral lá em cima. Com essa alegria. Com esse sorriso. Com essa espontaneidade. Com a humildade de vocês. Parabéns. A gente vê que é de verdade o que vocês fazem, viu? Sueli e Francieli é bem isso. Todo mundo fala que a gente é muito espuleta, né? Vocês são da onde? Uberaba. Uberaba é verdade. Eu tava falando de Juliana. A gente chega assim, quietinho. É bem mineirinho. Nós é bem mineira mesmo. A hora que dá o palco pra nós, assim, nós... Vai com tudo. Não pode dar muita corda. É igual varal. Sejam bem-vindas aqui. Obrigada. Um beijo pra todo mundo que curte o trabalho dela. Pra quem não curte, tá conhecendo agora. Vai estar as redes sociais da Sueli e da Francieli aqui pra vocês seguirem, ok? Aqui não é show com Cuiabano Lima, agradecendo mais uma vez a Rede Forte do Interior Savenhago. Novos supermercados, novas, grandes, equipadas e maravilhosas lojas. E agora também chegando em Campinas. Um abraço a toda a família Savenhago. Aqui não é show com Cuiabano Lima. Todo conforto, melhor atendimento e os melhores preços. Vem pro Savenhago você também. Agora Augusto e Atílio. Vamos fazer um modão? Vamos fazer um modão? Naquela tradição que o povo já tá acostumado, vocês já são freguês antigo aqui. Mas é bom, né? Vamos pra cima? Vamos mandar um desativo. O pai veio hoje de novo. Aí tá aí, é firme falar. O pai não faia. Esse aí também eu vou te falar, hein? Esse aí pode esticar o arame que não bambeia, não. É a arueira ali. Tamo junto. Simbora de moda, Augusto e Atílio é assim. Segura assim. Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firmes Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei Bora sim Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E suportando a saudade Aquela cidade foi deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher imboente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno E me satisfaz Bora, sanfone! Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E suportando a saudade E suportando a saudade Aquela cidade foi deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher imboente Amor diferente Amor diferente Olhar de serpente É o doce veneno E me satisfaz Em um quarto de hotel É o doce veneno É o doce veneno Eita, nóis, hein? Moda boa, hein? Sofrido demais, né? Nossa senhora Gosto muito quando o Daniel interpreta essa música A gente fez uma live esses dias junto aí Daniel Eu vi, rapaz E aí Eu puxei essa moda aí Ele deitou lá Ele deitou lá pra falar de umas coisas Falei, manda aquela Puxei Ele já deu o tom Já mandou o pau Eu gosto muito Tem a interpretação de vocês É muito bacana nessa música Uma música grave, né? Tem a característica sua, né? De voz mais grave aí Pra poder cantar E interpretar Muito bom Bom demais Vai show com Cuiabano Lima Augusto Teatilho E o Nilson tá aqui com a gente Nilson Beleza Seja bem-vindo Você tinha Tava com a dupla, né? Nilson e Nelson Nilson e Nelson Agora eu tô com a asa quebrada, né? A gente teve E quebraram uma asa Porque o parceiro morreu A gente teve a infelicidade aí Mas a gente tá aí, né? Da perda dele E você tá aí continuando aí A sua trajetória Da sua carreira Em carreira solo 40 anos de carreira Traz pra mim ali São 40 anos 40 anos de história 40 anos de história Não é fácil, não E vão de moda Na interpretação Do nosso grande Nilson Simbora Vamos lá Vamos lá Simbora, sanfoneiro Levantei-me um dia Eu pulei sobre as ondas Curioso pra pegar a carta Que a água arrastou De repente veio uma gaivota Voando baixinho e a carta agarrou Eu voltei na praia Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés Que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda Ao passar na praia seu rato apagou Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota Voando baixinho e cantando assim Baila, sanfoneiro Essa moda é boa demais Eu pulei sobre as ondas Curioso pra pegar a carta Que a água arrastou De repente veio uma gaivota Voando baixinho e a carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal dos seus pés Que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda Ao passar na praia seu rato apagou Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota Voando baixinho e cantando assim Beleza, moça! Coisa linda, coisa linda Grande interpretação Nilson Sinta-se aqui muito bem recebido Você pode ter certeza Você falou da asa A gente sabe que todo mundo cumpre uma missão Tem uma meta na vida E a gente tem os desafios da vida Mas a grande importância da vida É a gente passar por aqui E transmitir muito amor, muita paz e muita verdade E com certeza seu irmão, seu parceiro Sempre fez isso Ao seu lado Sempre acreditou Na história dele A gente sente a presença Exatamente Eu tenho certeza disso É isso que eu estou querendo dizer Então essa energia E a tua alegria Nunca pode deixar de existir Porque o desafio da vida é ser feliz Bacana E a gente sabe o que faz E Deus sabe muito mais Com certeza Então que Deus abençoe Tamo junto E fazer um programaço Hoje aqui Conto e misturado Obrigado Nilson Vamos para o intervalo comercial Rapidinho A gente volta já Com o é show com o Cuiabano Lima Aqui na sua TV Clube São muitos prêmios de 20 mil reais por cidade E os ganhadores escolhem instituições Para as crianças terem um Natal inesquecível Mais de 2 milhões em prêmios e super ofertas No final, 18 carros Um por cidade Viva a magia do amor com o Savenhago Bateu aquela fome? Ribeirão Food O aplicativo com os preços mais baratos E claro, com toda a qualidade que você merece Se antes as empresas pagavam até 30% do preço cobrado por entrega Aqui é taxa zero Compromisso com a qualidade Os melhores restaurantes com os menores preços Ribeirão Food O mais barato Instale já nosso aplicativo Disponível em Android e iOS A Troncos Triângulo Fábrica Mineira de Equipamentos Agropecuários Oferece linha completa para você pecuarista São quatro opções de troncos de contenção modelo americano Duas cabines veterinárias Uma cabine traseira Uma cabine dianteira E a versão compacta A Troncos Triângulo também produz Gaiola de pesagem eletrônica Balança de sapata Barra de pesagem E bebedouro Acesse troncostriangulo.com.br Barra 360 E conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus Entre em contato e faça seu orçamento Troncos Triângulo O melhor equipamento para você pecuarista Claro Shopping Com genuíno sabor Foi desenvolvido para atender os mais exigentes paladares Composto por ingredientes do mais alto padrão e qualidade O Claro Shopping possui fórmula exclusiva Nas versões Pilsen, Vinho, Escuro e de Trigo Seu sabor e qualidade estão atrelados aos nossos processos Sem pasteurização, sem conservantes, sem estabilizante de creme Totalmente natural Para todas as ocasiões A melhor pedida é Claro Shopping Agora em Ribeirão O sabor do campo ficou ainda mais perto de você Estância Caipira Restaurante e pizzaria Traz uma diversidade de pratos Self-service Sobremesas E no jantar Rodízio de pizzas Para aguçar os paladares mais exigentes Conheça a nova Estância Caipira Sem taxa de serviço E estacionamento gratuito Avenida Presidente Vargas 1.100 São muitos prêmios de 20 mil reais por cidade E os ganhadores escolhem instituições Para as crianças terem um Natal inesquecível Mais de 2 milhões em prêmios e super ofertas No final, 18 carros Um por cidade Viva a magia do amor com o Savenhago Estamos de volta aqui no É Show com Cuiabã no Lima O programa está só começando Recebendo hoje Suelen Franciele Augusto e Atilio E o Nilson Suelen e Franciele O Berabenses Berabenses Meu pai ajudou a difundir o Zebu Quando veio para o Brasil da Índia Olha que maravilha Então a gente tem um grande contato Já foi em Uberaba, Cuiabã Demais Com grandes criadores A gente tem uma relação de amizade e respeito Com os grandes criadores de Nelore De toda a raça zebuína Ali tem muito mesmo Exatamente O mundo da pecuária no Brasil Gira em torno do Zebu Exato Que foi uma raça Que se adaptou muito bem no nosso clima Muito E vocês aí 20 anos de carreira 20 anos A gente canta Eu falo para todo mundo As pessoas falam assim Nossa, mas já tem 20 anos que vocês estão batalhando Vocês cantam desde quando vocês nasceram Porque vocês não tem mais de 20 não Na verdade a gente já saiu, nasceu já cantando Cantando, né? Porque deve ter uns 20 É porque somos irmãs Cantamos há 20 anos Mas não são gêmeas, não? Não Estamos na luta Um ano e meio de diferença Nós duas Entendi Estamos na luta aí Há uns 10 anos, assim Pegando firme no chifre do boi Aí eu gostei Eu gostei Eu achei você bruta Você é meio bruta É porque Eu gosto de mulher bem bruta, assim Só um pouquinho É bruta Você é brava É eu que seguro Você é brava, é É Vamos de música? Bora Bora lá, então Vamos animar isso aqui, Lohana? Vamos animar Vamos lá Joga sim Chico Rei Paraná Pra cima Leão do lado Leão do lado Amor bateu em minha porta Eu mandei entrar Como se fosse um passarinho Perdido no espaço Abri o ninho dos meus braços Te mandei pousar Assim como Deus criou Inverno e primavera Fez mulher e homem A bela e a fera Criou o meu peito Só pra te amar E o que? Tenho os olhos Tenho os olhos Só pra vê-la O meu mundo Criou vida ao conhecê-la Nos meus braços Quero dê-la Fiz o céu Pra você ser minha estrela Segura, Lohan! Essa é a live lá do B Lembra, Fran? Lá do B Ai, que saudade Você é o melhor domingo De sol e calor É brasa viva incendiando O meu coração Meu corpo se entranha no céu Como se fosse a vida Trazendo a luz mais colorida Em minha escuridão E quem amar alguém assim Vira um leão do lado Um tigre sem gás Um peixe enfisgado A vida é pequena Pra tanta paixão E quem amar alguém assim Vira um leão tomado Um tigre sem gás Um peixe enfisgado A vida é pequena Pra tanta paixão E a galera tá em casa assim Tenho os olhos Só pra vê-la O meu mundo Criou vida ao conhecê-la Nos meus braços Quero tê-la Quero tê-la Quero tê-la Fiz um céu Pra você ser minha estrela Mais uma vez assim Tenho os olhos Tenho os olhos Só pra ver O meu mundo Criou vida ao conhecê-la Nos meus braços Quero tê-la Fiz um céu Pra você ser minha estrela Dois pra lá Dois pra lá Dois pra cá Dois pra lá Os meninos tocam demais Não tocam o Rebano Não, eles tocam muito Do jeito que eles tocam Eles bebem também E come Eles bateram um pratão De comida lá embaixo Nós tava vendo aqui Tá até suando Eu fui lá tentar comer O Fran Caipira Só tinha os ossos É porque eles foram antes Certeza Eu vacilei O alabagão tá até triste Jacaré marcou Vira a bolsa de madame Não é não? Exatamente Grande, grande Suelen Franciele Quero mandar um abraço Pro Paraná Fizemos uma live aqui Incrível Esses dias com Paraná Gena Giovanni De Paulo e Paulino Um beijo Paraná Gena Giovanni De Paulo e Paulino Uma live lá em Brasília Espetacular Obrigado a vocês E dizer que o programa É isso gente A gente trazer alegria Essas meninas Realmente elas tem Uma energia própria Que contagia todo mundo Isso é muito legal E o Augusto Né? Bom demais Tá doido Perde vocês não tem tristeza não É só alegria Amém Por falar em Toma Uma Hoje é domingão Daqui a pouco Tá chegando a hora do almoço Vai tomar uma gelada Vocês tomam uma também? De vez em quando A gente gosta Eu só gosto de vinho Você gosta de vinho Eu também Você viu? Eu gosto de rosas Versos Vinho seco Eu também Eu gosto de rosas Versos e vinhos Vinho doce Vinho doce é a entonação Não dá não Mas assim Eu gosto do gin Do licor Gente Eu sou mais Eu vou falar Adoro a pinga também Eu vou falar Agora eu vou falar Que que eu sou apaixonado Eu sou apaixonado em chope Eu quero agradecer a claro chope Meus amigos Edmilson e Serjão da claro chope Um chope diferenciado com matéria prima De vários sabores que estão conquistando os paladares mais exigentes de todo o Brasil Se você ainda não experimentou Fica a minha dica Minha E desse parceiro meu aqui Claro chope É claro? Chope claro É claro que é chope Augusto e Atili Vão de mão Vamos fazer o que agora? Vamos fazer uma música Que nós vamos lançar aí Atilhão Isso Chama Zé Cuervo Essa é boa Essa eu lembro da tequila Zé Cuervo Pensou aí que dá certo aí pra nós né Ela é muito boa Já deu Deus quiser Manda o pau Zé Cuervo Vamos mostrar pra galera de primeira mão assim Segura aí Vai lá É show Foi bem difícil foi Mas tenho que admitir É mais fácil domar um boi Que chama ela pra sair O pai dela deixou Mas fez questão de avisar Pra não perder ela de vista E as dez tem que voltar Mas chegando lá Ai eu não entendi nada Ela é saída de sandada Pulou no meio do feio Perdi ela pro Zé Cuervo Ai eu não entendi nada Ela é saída de sandada Pulou no meio do feio Perdi ela pro Zé Cuervo Foi bem difícil foi Mas tenho que admitir É mais fácil domar um boi Que chama ela pra sair O pai dela deixou Mas fez questão de avisar Pra não perder ela de vista E as dez tem que voltar Mas chegando lá Ai eu não entendi nada Ela é saída de sandada Pulou no meio do feio Perdi ela pro Zé Cuervo Ai eu não entendi nada Ela é saída de sandada Pulou no meio do feio Perdi ela pro Zé Cuervo Pulou no meio do feio Pulou no meio do feio Perdi ela pro Zé Cuervo Zé Cuervo É rapaz eu já perdi um Eu já perdi também É Você sabe que esse negócio de perder Só perde quem tem né Ainda bem né Quem não tem não perde nada É verdade Só perde Tem um negócio Só que a minha eu perdi Eu perdi pra outra cachaça Perdi Ela pitava paieira E tomava véio barreiro É pior viu É pior É mais complicado É mais complicado né Paieira e véio barreiro É Moda boa de mais dançante né Moda boa Quase peguei aqui Depois até no final Não é dança um aqui né É mais dança Vamos falar da pecuária do Brasil E pecuária não tem como A gente falar de De bem estar animal E o bem estar animal Com ganho de peso Sustentabilidade Uma pecuária moderna E pra você aferir Muito melhor O ganho de peso Do seu animal Você precisa ter Troncos Triângulo Uma fábrica mineira De equipamentos agropecuários Que oferece a linha completa Pra você pecuarista São quatro opções De tronco de contenção Modelo americano Duas cabines veterinárias Uma cabine traseira Uma cabine dianteira Pra você aspirar Fazer a sua inseminação E também fazer todo o manejo Do seu gado E tem também o tronco Na versão compacta A Troncos Triângulo Também produz Gaiola de pesagem Eletrônica Balança de sapata Barra de pesagem Bebedouro Pra bovinos Acesse o site TroncosTriângulo.com.br Siga também no Instagram Arroba TroncosTriângulo E conheça mais detalhes Dos troncos americanos De contenção Em 360 graus Olha que legal Entre em contato Faça já seu orçamento TroncosTriângulo Entrega pra todo o Brasil O melhor equipamento Pra você Pecuarista Valeu Pedro Flávia Duda e Pietra Lá de Uberlândia Minas Gerais TroncosTriângulo Conquistou o Brasil Seu Nilson E aí Nilson Vamos demais da conta Bom Aê Nilson Nilson agora é Martelo batido E prego virado Isso Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos de moda então Que não é show Nilson Pode ser Com vocês Banda Capial Simbora Vamos lá moça Quem tá em casa Pode arrastar o sofá E dançar Arrasta o sofá Pega com má de dança Vamos lá Dois pra lá E dois pra cá Ô bandeira Fui criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelo enfumaçado E quando roupa estrela dava Aquenta a chaleira Quase no clareá do dia Eu pingo de arreio Relixa na estrevaria Enquanto uma saracuda Vai cantando em puleirada Escuto o guito do soro E lá no piquete Relixa o corpo tudinho Na boca da noite Me aparece um zurrilho Vem me japerto de casa Pra chicar com água pecada Numa cama de peleiro Acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Acordo no banhadão Eu me criei chucro e bagual Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando roupa estrela dava Aquenta a chaleira Quase no clareá do dia Eu pingo de arreio Relixa na estrevaria Enquanto uma saracuda Vai cantando em puleirada Escuto o guito do soro E lá no piquete Relixa o corpo tudinho Na boca da noite Me aparece um zurrilho Vem me japerto de casa Pra enticar com a cachorrada Vai lá a safoneira No fundo da grota Reformando o alambrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos sentado de carro No meu banco eu tô no estalo E a sonoca campeirada E uma perda desressabiada Voa e me espanta o cavalo Epa! Quanto roupa estrela dava Aquenta a chaleira Já quase o clareá do dia Meu pingo de arreio Relixa na estrevaria Enquanto uma saracuda Vai cantando em puleirada Opa! Escuto o guito do soro E lá no piquete Relixa o corpo tudinho Na boca da noite Me aparece um zurrilho Vem me japerto de casa Pra enticar com a pegada Eita safoneiro reta Aqui no São Paulo E nas Minas Gerais Nós também dançamos Lá no centro do Capão Osso, piado, iambu E na trincheira, o setu Canta o sápia na pitanga Lá na costa da sanga Guerra, vaca e o bezerro No barulho do cinzeiro Eu encontro os bois de canga Quando roupa estrela dava Aquenta a chaleira Já quase o clareá do dia Meu pingo de arreio Relixa na estrevaria Enquanto uma saracuda Vai cantando em puleirada Escuto o guito do soro E lá no piquete Relixa o corpo tudinho Na boca da noite Me aparece um zurrilho Vem me japerto de casa Pra enticar com a cachorrada É, que o sanfoneiro é bom demais Sou Balanceia moçada em casa Alas e a leite Dança e pra mãe ver Você começou a tocar, cantar? Isso, isso Gente, eu amo essa música Você começou a me dar um formigamento É Não, é uma música boa dessa Duas meninas bonitas dessas Tem que pegar a dama e dançar ela Porque essa música Ela é dançante demais Tem que dar uns parabéns pra ele Porque pra cantar essa música É difícil Não, é essa Na letra dela Muito Assuta que assim Vamos tirar ela Falei, vamos aprender essa música Eu adoro essa música Eu também adoro Isso é CTG na veia O Gustavo Lima foi cantar essa música Lá no sul Lá e ele não sabia a letra Aí o povo pediu a música Ele teve que ensaiar Mas cantou Na live dele Mas cantou lendo Cantou lendo Mas assim E ela é muito forte mesmo Ela remete todas as tradições gaúchas E é boa demais pra dançar E eu dancei tanto Você é boa disso É pé de valsa Até sim, né É dança Aquelas, né Se não der certo como cantora Vai ser bailarina, então Não, não A gente dança o show inteiro, gente Suelen Fancyelle E é uma alegria pura no palco sério Graças a Deus A gente dança nós duas Dinheiro não tem não Mas essa alegria nós tem, né Nós dançamos nós duas Mas a felicidade Junta o palozinho ali demais A felicidade A felicidade é a maior riqueza Exatamente Então vocês tem tudo Gente, eu vou tomar uma água ali Que eu vou descansar Que ela quase me matou ali Ainda dancei só um pouquinho Porque ela dança muito Eu pisei no pé do Cuiabano As três vezes Não, piso nada Gente, eu falo um negócio pra vocês Esse negócio de pisar no pé Pra dançar com ela Pode pisar no calo Nos pés Não é não? A gente vai pro intervalo comercial Rapidinho Eu vou tomar uma água ali E já volto com vocês aqui Não é show? São muitos prêmios de 20 mil reais por cidade E os ganhadores escolhem instituições Para as crianças terem um Natal inesquecível Mais de 2 milhões em prêmios e super ofertas No final, 18 carros Um por cidade Viva a magia do amor com o Savenhago Bateu aquela fome? Ribeirão Food O aplicativo com os preços mais baratos e claro Com toda a qualidade que você merece Se antes as empresas pagavam até 30% do preço cobrado por entrega Aqui é taxa zero Compromisso com a qualidade Os melhores restaurantes com os menores preços Ribeirão Food O mais barato Instale já nosso aplicativo Disponível em Android e iOS A Troncos Triângulo Fábrica mineira de equipamentos agropecuários Oferece linha completa para você pecuarista São 4 opções de troncos de contenção modelo americano Duas cabines veterinárias Uma cabine traseira Uma cabine dianteira E a versão compacta A Troncos Triângulo também produz Gaiola de pesagem eletrônica Balança de sapata Barra de pesagem E bebedouro Acesse troncostriangulo.com.br Barra 360 E conheça mais detalhes dos troncos americanos De contenção em 360 graus Entre em contato e faça seu orçamento Troncos Triângulo O melhor equipamento para você pecuarista Claro Shopping Claro Shopping Com genuíno sabor Foi desenvolvido para atender os mais exigentes paladares Composto por ingredientes do mais alto padrão e qualidade O Claro Shopping possui fórmula exclusiva Nas versões Pilsen, Vinho, Escuro e de Trigo Seu sabor e qualidade estão atrelados aos nossos processos Sem pasteurização, sem conservantes, sem estabilizante de creme E totalmente natural Para todas as ocasiões A melhor pedida é Claro Shopping Agora em Ribeirão O sabor do campo ficou ainda mais perto de você Estância Caipira Restaurante e pizzaria Traz uma diversidade de pratos Self-service Sobremesas E no jantar Rodízio de pizzas Para aguçar os paladares mais exigentes Conheça a nova Estância Caipira Sem taxa de serviço E estacionamento gratuito Avenida Presidente Vargas Mil e cem São muitos prêmios de 20 mil reais por cidade E os ganhadores escolhem instituições Para as crianças terem um Natal inesquecível Mais de 2 milhões em prêmios e super ofertas No final, 18 carros Um por cidade Viva a magia do amor com o Savenhago É show com Cuiabano Lima Estamos aqui de volta Estou batendo um papo aqui nos bastidores Com a Sueli Com a Franciele É verdade o negócio de pandemia Como é que está esse negócio de bar? Tem bar que está aberto? Tem bar que está fechado? Abre tudo logo? Deixa o povo trabalhar, gente Tem bar que está aberto em Uberaba Também assim, é devagar e devagarinho Devagar e devagarinho E vocês fizeram uma música também Eu quero um refrãozinho dela A música chama Largada no Bar Largada no Bar Na verdade é uma música de um compositor amigo nosso O Henrique, lá de Uberaba Henrique e o Adriano Aí eles entregaram a música Era de uma versão de um homem E eu falei assim Eu posso mudar? Eu posso colocar para a mulher? Aí eu tirei a barba Coloquei a unha E fala Largada O Inicinho Vamos fazer o Inicinho Dá o tom É, vai Quem me vê Largada nesse bar Unha por fazer Cabelo sem cortar Bebendo Não acreditando Que estão vendo E agora? Olha o tamanho do estrago que ele fez A boca que me beijava Era a mesma que se declarava ex Dizia que me amava Esse bandido me enganava Eu tô aqui nesse boteco Com o chifre afiado Enfileirando as garrafas Já que tá tudo ferrado Acertando as contas Com meu prejuízo Apaixonar de novo Por alguém Eu duvido E a gente lembrou Porque os meninos cantaram a música Zé Cuervo Nossa, eu falei Gente, tem tudo a ver Aí eu falei Imagina a mulher largada no bar Com a unha sem fazer O cabelo sem cortar Gente, é uma mulher Que ela tá muito desiludida Ela tá muito Eu acho que é o seguinte Eu acho que uma mulher dessa Nem o garçom pega Não, não É porque é o seguinte Não, porque a mulher Independente de ela estar sofrendo Tem a lei do retorno Porque a mulher, assim Ela tem que estar sempre Ser cuidada, né Mas já que ela tá largada Toda panela tem sua tampa Sueli Franciele Obrigado É uma honra ter vocês Prazer a todos Augusto e Atílio Que já são grandes irmãos também Começaram, né Esse negócio de ter irmão Cantando junto É um tipo de um formato Que deu certo Na música sertaneja, né Graças a Deus Graças a Deus A gente nunca brigou, né Vão de moda, então Vão parar de conversar afiado E vão de moda Hora da vingança Segura aí Alô, Marcelo Camargo Segura aí, meu irmão Alô, Camargo Hora da vingança Chega um dia a cansa Ela se entregou De alma e coração Ela quis amor Ele de versão Ela não saía Nem sequer bebia Mas depois de tudo Que ele aprontou De uns tempos pra cá A coisa mudou Ele tá desesperado Liga todo dia Ela só tá fazendo O que ele facia Deixa ela beber Fica louca Deixa ela beijar Beija na boca Não tá nem aí Pra mais ninguém Se ele pode Ela pode também Deixa ela beber Fica louca Deixa ela beijar Beija na boca Não tá nem aí Pra mais ninguém Se ele pode Ela pode também Deixa ela Deixa ela Hora da vingança Chega um dia a cansa Ela se entregou De alma e coração Ela quis amor Ele de versão Ela não saía Nem sequer bebia Mas depois de tudo Que ele aprontou De uns tempos pra cá A coisa mudou Ele tá desesperado Liga todo dia Ela só tá fazendo O que ele facia Deixa ela beber Fica louca Deixa ela beijar Beija na boca Não tá nem aí Pra mais ninguém Se ele pode Ela pode também Deixa ela beber Fica louca Deixa ela beijar Beija na boca Não tá nem aí Pra mais ninguém Se ele pode Ela pode também Deixa ela Deixa ela Alô Johnny Alô Johnny Deixa ela Deixa ela A Kombi Trans É responsável Pelo escoamento De grande parte Dos produtos Da Zona Franca De Manaus Também oferece Logística reversa Trazendo cargas De várias regiões Do Brasil Com destino A região norte Desde matérias-primas De consumo Produtos do agronegócio Também Logística completa Desde a coleta Transporte rodoviário E fluvial Armazenagem E entrega Pensou em Amazônia Pensou em sustentabilidade Integrando o Brasil É a Kombi Trans A Kombi Trans Integra o Brasil De norte a sul Combinando o transporte Fluvial e rodoviário Através de uma logística Eficiente e moderna Composta por armazéns Flutuantes E equipamentos rodoviários Com sedes em Manaus Belém Orlândia E São Paulo A Kombi Trans Integra os quatro cantos Do Brasil Em um curto intervalo De tempo No sistema Door-to-door Transportando toda a carga De seus clientes Com segurança E rapidez Conta também Com armazéns cobertos Em Belém e Manaus Com nove mil metros quadrados Essa é a Kombi Trans Integrando o Brasil Com sustentabilidade Mara moça É o bailão do Nilson Vamos lá Eu sou um peão da estância Nascido lá no galvão Aprende desde criança A honra da tradição Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado Enfim E quando me perguntava Do que o velho mais gostava O velho dizia assim Vamos lá moçada Churrasco e bom chimarrão Fandando trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão Churrasco e bom chimarrão Fandando trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Já arrumei uma parceira Na segunda voz E foi assim que aprendi A gostar do que é bom Tocar minha cordeira A cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugi do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco e bom chimarrão Fandando trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão Fandando trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Oh, o safoneiro puxa o fó Saí da minha fazenda E me saltei pelo par Mas hoje tenho uma prenda Para me fazer afastar E quando vier o piazinho Para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter Mais alegria vou ter Se eles me perguntarem Do que se deve gostar Como meu pai vou dizer Safoneiro, vamos lá Churrasco e bom chimarrão Fandando trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão Fandando trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Vamos lá Vamos lá moçada Vamos balançar Beleza, safoneiro Aô, Zé Leite Dança com mais aí, fi Ai, dançando essa ladeira aqui Cansa, não cansa? É, aqui tem uma ladeirinha Não tem jeito de pôr outro aqui pra apresentar E eu ficar só dançando, não? Hã? Jesus, dá fôlego pra nós Boa aí, Nilson Isso arrebentou Obrigado, é, você é animado Nossa, a música é longa, nós dançamos muito Nossa senhora Pode comer um frango caipira daquilo ali Estância Caipira Quero agradecer a Estância Caipira Aquela comida com gosto, com sabor e com cheiro da roça Gente, eu vou falar pra vocês Que é um lugar bom demais pra almoçar Levar família, os amigos E também fazer um bom negócio Vou te dar uma dica Estância Caipira O melhor restaurante de Ribeirão Preto Sem dúvida nenhuma Variedade de pratos e sobremesas Não tem igual Fica ali na Vargas Número 1100 Tem estacionamento Todo conforto pra vocês Estacionamento com manobrista Então, tá chegando a hora do almoço Leva tua família Vai lá conferir Estância Caipira Gente, tá bacana demais o programa Que alegre que tá esse programa hoje Como sempre Mas hoje tem uma energia aqui especial Recebendo o Nilson Que tem uma história linda O Augusto e a Atil Que já são nossos parceiros Obrigado, irmão Pela primeira vez também Aqui também A Sueli Franciele Primeira de bom Com esse sorriso Que abre portas, né? Amém, felicidade Com essa beleza, essa alegria de viver Que vocês têm Esperamos ser a primeira De muitos encontros Aqui nesse seu programa Agradecer muito A gente tá muito feliz Esse encontro Pessoas maravilhosas O Nilson Que gracinha a gente conheceu ele hoje Que história, Nilson Pra mim foi um prazer conhecer vocês Eu tive o prazer de conhecer os seus pais aqui No último dia Exatamente Eu e o Nelson conhecemos seus pais Infelizmente o Nelson Não tá aqui hoje pra conhecer vocês Mas ele conheceu os seus pais também Eu tava falando com o Iabano Como a sua história, assim, nos motiva, assim Porque a gente se aproxima, né? É bonito de ver É bonito de ver É bonito de ver E os meninos Maravilhoso Augusto e Atilho Que encanto Agradecer a você que tocou aqui pra gente Obrigado Obrigada Obrigado a vocês Prazer pra gente Pra gente estar aqui com vocês aqui Com o Nilson também Esse programa show aqui Do Cuiabano Não, nem fã do Cuiabano Que era que eu fiquei sabendo Que eu vinha no programa dele Eu falei Cuiabano, a gente achou você muito legal também Eu sou bem mais ou menos Nós achamos que você era mais pra menos Quando é do que você é mais pra mais Obrigado Sabia que vocês estão Vocês falam muito bem também O que eu acho, assim Agora, sem falsa modéstia A maioria dos artistas Tem grandes artistas que são assim Mas poucos conseguem ter Essa gentileza Essa humildade Essa espontaneidade A maneira O carisma que vocês têm A simplicidade De não falar a verdade No levar a palavra No sentimento Isso é muito bacana Então, na verdade A gente Todos nós aqui Estamos até nos sentindo homenageados Aí por vocês Nossa, gente Imagina Obrigado aí de coração Pela gentileza Pra nós É um alimento Porque tá difícil esses dias Esse momento tá difícil, né, gente De pandemia pra todo mundo Eu acho, né E é verdade A gente sabe que A dupla é completa Demais Não precisa de um E a gente sabe que estão Precisando de dinheiro Não tem problema não Isso aí Isso aí Isso aí Ele é ótimo O seguinte Eu sou sincero Fica tranquila Fica tranquila Fica tranquila Fica tranquila Que é o seguinte Nós também estamos Mas você sabe que assim A gente faz uma vaquinha A gente junta Assim, ó Eles ficam mandando a gente Juntar dinheiro Não foi nós que esparramou Vai juntar pra quem Eu tô arraia Quando fala isso pra mim Não é não? Nem tem dinheiro pra esparramar Quem dirá juntar E o dinheiro não é o problema É a solução O dinheiro é a solução Eu falo O dia que eu perder pro dinheiro Eu perdi pra mim mesmo Não é não? Você tem que ser maior Do que o dinheiro Porque eu acho que o talento É a arte Exatamente Tem tanta gente Que queria fazer o que gosta E não tem privilégio Não tem essa oportunidade Exatamente Reservar os talentos Fazer referência Relembrar os velhos talentos Que estão aí há muito tempo No mercado E também trazer novos talentos Dar oportunidade Pra novos artistas Eu tô aí há 28 Quase 29 anos de carreira Então a gente sabe Dessa dificuldade Que é você fazer sucesso no Brasil Exatamente Ter oportunidade aqui Como os meninos têm certeza Mas eu acho que tudo sobrepõe A gente fala de grana Mas nada sobrepõe A fé, a busca Exatamente Deus e o talento Porque o talento é teu É a maior riqueza Ninguém vai te levar A gente fala brincando mesmo Mas assim Essa alegria Fazer o que você gosta Levar a alegria pras pessoas Isso já É um Você recebe muito de Deus também Não, Deus dá muito mais Eu sou muito abençoada Graças a Deus Muito, muito, muito A gente tem tanta sorte na vida Que a gente só tem que agradecer Só A gente brinca Mas o melhor dizer O melhor dizer que na verdade A gente brinca sério Vocês tem muita bênção na vida Porque nunca foi sorte Não dá pra ser É, graças Vamos então nos despedir desse programa Consuelo e Franciele Augusto e Atilho E Nilson Um beijão A galera da Explosion Music Mais uma vez aí Trazendo o Augusto e Atilho Marcelo Camargo Meu parceiro Johnny Que tá aí Nosso grande irmão Bom então Obrigado Pra encerrar esse programa Gente, eu tô até doendo o coração desse povo Embora Mas espero que vocês tenham gostado em casa Tá? Esse programa é feito com muito amor Pra você que gosta de música E de conhecer grandes e novos talentos Simbora então Simbora na show Com Cuiabano Lima Na pegada da adrenalina Simbora sim Ai, 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 ai Sai cachorro Tinha um cachorro aqui, ó Cada um faz uma parte, tá bom? Esse é nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair de sua vida Esse é nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora, mas te levo Do pensamento por onde for Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora, mas te levo Do pensamento por onde for Alô, Cuiabano! Ai! Uh! 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 Pra te ver em outros braços Eu prefiro o abandono Meus carinhos não são meus Seu amor tem outro dono Seu amor tem outro dono Pra te ver em outros braços Eu prefiro o abandono Meus carinhos não são meus Meus carinhos não são meus Seu amor tem outro dono Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora, vou embora, mas te levo Vou embora, mas te levo No pensamento por onde for Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora, mas te levo No pensamento por onde for É show, é show, é show, é show, é show Até domingo que vem, se Deus quiser Programa é show com Cuiabano Lima Oferecimento Savenhago, a rede forte do interior Combitrans, integrando o Brasil com sustentabilidade Troncos Triângulo O melhor equipamento para você, pecuarista Tchau, tchau